Clube Brega Clube Brega Clube Brega Clube Brega Para o Manuel Eu fui pro México ensinar a rucatia Fazer a dança da budinha boi da massa Eu fui pro México ensinar a rucatia Fazer a dança da budinha boi da massa Mexe cu, veche cu, veche cu, veche cu, veche cu Arriba, mochata Arriba, mochata Eu fui pro México me ensinar a mochata Fazer a dança da bodinha, moina massa Eu fui pro México me ensinar a mochata Fazer a dança da bodinha, moina massa Eu fui pro México me ensinar a mochata Arriba, mochata Arriba, mochata Eu fui pro México me ensinar a mochata Eu fui pro México me ensinar a mochata México, 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 oh, oh México, 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 oh, oh Eu fui pro México me ensinar a mochata 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 Faz ozás, menino Faz ozás, menino Puxa, menino Oitade e dois anos Faz o pulito, Mauritinho Essa vida de fora já tô me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor parar Até o meu jameiro já começaram a casar Essa vida de fora já tô me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor parar Até o meu jameiro já começaram a casar Vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Meu dedinho nunca mais dei aliança Meu dedinho nunca mais dei aliança Que eu sou desse jeito, pra se poder manter Que eu sou desse jeito, pra se poder manter Meu dedinho nunca mais dei aliança Com meu dedinho, com a mãe, me alinhando Que eu sou doce jeito, fácil de esmanteir Que eu sou doce jeito, eu faço de esmanteir Essa vida de fora já não me consegue É que eu tô nela, já foi muito zé A minha me falou que é melhor parar Até os meus amigos já começaram a casar Essa vida de fora já não me consegue É que eu tô nela, já foi muito zé A minha me falou que é melhor parar Até os meus amigos já começaram a casar E vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, então vou te passar Meu dedinho nunca mais relianta O meu dedinho nunca mais relianta O meu dedinho nunca mais relianta Porque eu sou doce jeito, assim por desmanteir Porque eu sou desse jeito, tô assim por desmonteiro Meu dedinho nunca mais nem aliança O meu dedinho nunca mais nem aliança Porque eu sou desse jeito, tô assim por desmonteiro Porque eu sou desse jeito, tô assim por desmonteiro Esse é teu florence O meu dedinho nunca mais aliança Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos O que aconteceu? Vejo você muito triste, seu jeito bonito Ninguém se perdeu Lembro da nossa história, ficou na memória Me perdoa lembrar O beijo que você me deu, aquele beijo doce Foi pra me rodar Lembre que eu estou aqui, se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro Só pra te amar E que eu estou aqui, se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos O que aconteceu? Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro Só pra te amar E que eu estou aqui, se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro Só pra te amar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cheio de balada na cita Nenhor de dentro da voz falando que me ama Cheio de balada na cita Nenhor de dentro da voz falando que me ama Cheio de balada na cita É, olhou aqui a vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de me deixar isso aí Mas deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu comecei de saudar, cheio de falando na cidade Nas janelas tem show, cko na gama Nenhum vida tem a nossa voz, falando que me ama Você só comecei de saudar, cheio de falando na cidade Nas janelas tem show, cko na gama Nenhum vida tem a nossa voz, falando que me ama Se eu comecei de saudar É isso aí A galera tá animada, todo mundo vai dançar É um piseiro pra vaqueiro, batidão pra novinha Isso aqui o louco rico vai bater no palidão É um piseiro junto com um batidão É um piseiro junto com um batidão É um piseiro junto com um batidão No piseiro chama, no passinho tom Minha galera fica louca, todo mundo vai dançar É um piseiro chama, no passinho tom Minha galera fica louca, todo mundo vai dançar É um piseiro chama, no passinho tom Minha galera fica louca, todo mundo vai dançar É um piseiro chama, no passinho tom Minha galera fica louca, todo mundo vai dançar A galera tá animada, todo mundo vai dançar Um piseiro pra vaqueiro, batidão pra novinhar Isso aqui é o novo ritmo, vai bater no paridão É o piseiro junto com um batidão É o piseiro junto com um batidão E o piseiro chama, não passa em um tom E a galera fica louca, todo mundo vai dançar É o piseiro junto com um batidão E a galera fica louca, todo mundo vai dançar Um piseiro chama, não passa em um tom E a galera fica louca, todo mundo vai dançar É o piseiro junto com um batidão E a galera fica louca, todo mundo vai dançar Aqui a pouco tem o parceiro, né, Santana? E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Eu te conheci há pouco tempo Mas foi suficiente que eu me apaixonar Eu não sei se é coisa do momento Mas o meu coração me fez ecoar Quando você chegou Tudo mudou Lembro dos momentos que você me beijou Tirou meu ar Fiquei sem chão Você é meu segmento no meu coração Vem comigo agora Por favor não vá embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Se você meu coração chora Não consigo mais viver sem ti Vem comigo agora Por favor não vá embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora Não consigo mais viver sem ti Quando você chegou Tudo mudou Eu lembro dos momentos que você me beijou Tirou meu ar Que eu sei se não demora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora Não consigo mais viver sem ti Então corta pra mim Bora cê se tá furtum Bora cê se tem curação Câmbio é um homem preto Segurança total Olha o balançado meu é reto menino Até os diferenças da pisadinho Eu sei que eu não sou todo dono Mas tu tá na minha mão Que conheço como a tal do ruivinha Do rabidão Dança no fã Uma dela sei qual é Tua intenção Faz carinha de safada Batendo bobo no chão Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não cai em qualquer papim Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não cai em qualquer papim Desliza, desliza Vem jogar, nem se botar Ou prepara Ou pode parar Vai ser só colocada Ô desliza, desliza Vem jogar, nem se botar Ou prepara Ou pode parar Vai ser só colocada Ô desliza, desliza Vem jogar, nem se botar Ou prepara Ou pode parar Vai ser só colocada Ô desliza, desliza Vem jogar, nem se botar Ou prepara Pode parar Vai ser só colocada Bora o balançado Manda um grande abraço Pra vila Jatobá Eu sei que eu não sou todo dono Mas tu tá na minha mão Que conheço como a tal do ruivinha Do rapidão Dança no forró Uma dela Sei qual é tua intenção Mais carinha de safada Batendo popô no chão Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não cai em qualquer papim Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não cai em qualquer papim Desliza, desliza Vem jogar, nem se botar Ou prepara Pode parar Vai ser só colocada Ô desliza, desliza Vem jogando e se botar Ô prepara Pode parar Vai ser só colocada Ô desliza, desliza Vem jogando e se botar Ô prepara Ô pode parar E vai ser só colocada Ô desliza, desliza Vem jogando e se botar Ô prepara Pode parar Vai ser só colocadão Vai no balançado Vou dar um grande abraço Pro bar do espetinho Nossa amiga Seara Na Bela Vista Meu cumpadi Pê O parceiro Valdir Dá um grande abraço Pra minha mulher Celiana Santos Chama meu sorrinho Equipe do Pizê E do Paredão GG do Paredão E a galvinha já tá louca Com essa sensação Olha fazer o aquecimento Pra pegar o rabetão O grave tá adorando E a mão tá descendo a mão E com o bico na boca Vai descendo até o chão Equipe do Paredão É pra gostar Pra dançar Desliza O futebol Desliza Com essa bunda 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 Desliza Com a raba Desliza E vou Com essa bunda Desce Com essa bunda Desce Com essa bunda Desce E desce E desce Com a rapida desce, 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 desce Com a rapida desce, 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 desce Começando quando eu desce na rua Espeita, moço T.S. Estúdio, parceiro Valdir e Tiago Vitória Lanche, Vila de Atombar Bate o Espeito e nossa linda Seara, Bela Vista 1 E quando meu solinho toca nesse teu paretão E a menina fica louca só descendo até o chão E porque nesse nosso swing ninguém vai ficar parado E todo mundo tá dançando no balanço swingado Oh, desce, vai descendo, desce, 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 desce até embaixo Oh, desce, não desce, 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 não até embaixo Oh, desce, oh, desce, oh, desce até embaixo Oh, desce, oh, desce, oh, desce, 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 desce O desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo O desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo O desce, vai 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 descendo até embaixo Desce, vai descendo até embaixo O desce, vai descendo até embaixo Desafiei uma novinha, ela não vai me aguentar Só tem 18 anos e disse que sabe se tá Puta que pariu, só acredito vendo Tu sentando um gostosinho na moral Eu não aguento, não aguento Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Só não rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu pode olhar Que hoje eu vou sentar, não dando ponto Tu rebolando, te olhando, que é chegando Tu vai me botar no seu canto e eu deixando Tu rebolando, te olhando, que é chegando Tu vai me botar no seu canto e eu deixando Boto, que 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 boto Vai, nghiê me botar Vai, avisar, me botar Vai, nghiê me botar Oposição do Fabiano Delfim Oposição do Fabiano Delfim Oposição do Fabiano Delfim Vai em cima, vai em cima, rebola no rabinho Vai em baixo, vai em baixo, você na peste Vai em cima, vai em cima, rebola no rabinho Olha o balançado Qual a diferença da pisadinha? Filho do paredão A putaria começou A vida mulherada que vai ser diferente Vai ser você do vovô Tá todo liberado e é pra lá que eu vou A putaria começou A vida mulherada que vai ser diferente Vai ser você do vovô Tá todo liberado e é pra lá que eu vou Eu levo a mulherada que tem rico e o paredão Julho leva a bebida, já tá feita a condição Eu levo a mulherada, tem rico e o paredão Julho leva a bebida, já tá feita a condição Vai em baixo, vai em baixo, batendo com cruza Ou vai em cima, vai em cima, rebola no rabinho Ou vai em baixo, vai em baixo, batendo com cruza Ou vai em cima, vai em cima, rebola no rabinho Porque agora ganha a gente tem rico e o paredão Eu, paredão com cruza Vai no balançado meu Henrique Torceiro Júlio Minha equipe do Piseiro e Conceição Paraíba Minha bolita de Santa Fé Vai no balançado meu Henrique Despeita o meu swing Meu parceiro Denilson Meu Henrique chega em Brás E dá choque no seu sistema Onde eu te levo pra casa Só não me arrumar problema Eu pedi pra te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rapa tomada Meu Henrique chega em Brás E dá choque no seu sistema Onde eu te levo pra casa Só não me arrumar problema Eu pedi pra te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rapa tomada Com pressão Eu boto com pressão Vou botar com pressão Eu vou botar com pressão Eu vou botar com pressão Eu vou botar com pressão Meu parceiro Denilson da Vila Jato Mar Que é o de França da pisadeira Minha equipe do PZ, da meu Paraíba Conceição E meu Henrique chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levou pra casa, só não me arrumar Pra ver, tu pedi pra te botar e eu boto compressão E talvez já se prepara na rapa tomada E meu Henrique chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levou pra casa, só não me arrumar Pra ver, tu pedi pra te botar e eu boto compressão Então vai assim que é barata, rapa tomada Vou botar compressão, eu vou botar compressão Vou botar compressão, eu vou botar compressão Eu vou botar com pressão O parceiro é de socorro, todo morro contado O parceiro é no lobby Vai no balançado O parceiro é de socorro, todo morro contado Já os diferenciados avisadinhos Repertório novo É longe eu aqui Na vida de sondeiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra ver mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Sexto começo de saudade Cheio de balada na cidade Nenhuma dela te enjoo, sentada na cama Nenhum de ventre dobra vai falando que me ama Sexto começo de saudade Cheio de balada na cidade Nenhuma dela tem enjoo, sentada na cama Nenhum de ventre dobra vai falando que me ama Sexto começo de saudade É longe eu aqui Na vida de sondeiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas ele deve ter jogado pra ver mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Sexto começo de saudade Cheio de balada na cidade Nenhuma dela te enjoo, sentada na cama Nenhum de ventre dobra vai falando que me ama Sexto começo de saudade Cheio de balada na cidade Nenhuma dela te enjoo, sentada na cama Nenhum de ventre dobra vai falando que me ama Sexto começo de saudade Cheio de balada na cidade Nenhuma dela te enjoo, sentada na cama Nenhum de ventre dobra vai falando que me ama Sexto começo de saudade Nenhum de ventre dobra vai falando que me ama Sexto começo de saudade Nenhum de ventre dobra vai falando que me ama E toda noite você só me fez com só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fez já o saio porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá, tem que sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você tem Ele já tem o seu rostinho, o seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos, porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá, tem que sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo O meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo O meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo O meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Bora GG do Paredão Bora GG do Paredão E ruga aí Bora pelo sol Sol qualidade Vamos comer os pretinhos E seara Menina dos anjos Os bonitos cabelos Comprei no que aconteceu Eu vejo você muito triste Seu jeito lindo Ninguém se perdeu Eu lembro bem a nossa história Ficou na memória Vem ver é lembrar O beijo que você me deu Aquele beijo doce Fez apaixonar E lembre que eu estava aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro Sabra te amar Lembre que eu estava aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro Sabra te amar Menina dos anjos Os bonitos cabelos Cavalo e dinheiro Cavalo e dinheiro Sabra te amar Lembre que eu estava aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro 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 Faz o sol em um braço Pra mexer com o popuzão O rei deixou a solta O hit da pressão Faz o sol em um braço Pra mexer com o ravetão O alemão mandou O hit da pressão Faz o sol em um braço Pra mexer com o popuzão Taca cabuda no chão Taca cabuda no chão Taca cabuda no chão E tens de acordando So qué Taca, 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 taca Uma tá no chão Olha que o Taca O Taca e tens de acordando Só que o Taca Taca O Taca Taca O Taca E tens de acordar Só que te73 Taca, 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 taca Otaca, e teste a coordenação O rei deixou a solta, o hit da pressão Faz o sol em um braço pra mexer com o rabetão O alemão mandou, o hit da pressão Faz o sol em um braço pra mexer com o confusão O rei deixou a solta, o hit da pressão Faz o sol em um braço pra mexer com o rabetão O alemão mandou, o hit da pressão Faz o sol em um braço pra mexer com o confusão Taca a bunda no chão Taca a bunda no chão Taca a bunda no chão, e teste a coordenação Otaca, taca, 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 taca a bunda no chão Taca taca, e teste a coordenação Taca, 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 bunda no chão Taca e teste a coordenação Escrita, moço, hein? Dá um grande abraço pra minha mãe Que é o diferença da pisadinha Essa é a composição de Natan Ibo E Cadu do Forró do Bil Parceiro Denilson Quando eu baixei o TikTok pra fazer uma brincadeira Bola me vaquejada e caí na bagaceira Separei umas perguntas que vou fazer pra você Tô no canto, hoje aí você vai me responder Olha, eu baixei o TikTok pra fazer Falar me vaquejada e caí na bagaceira Separei umas perguntas que vou fazer pra você Tô no canto, hoje aí você vai me responder Já pegou trem na vaquejada? Eu nunca, eu já Vamo bebo com os parceiros? Eu nunca, eu já Já namorou no caminhão? Eu nunca, eu já Dançou piseiro em treado? Eu nunca, eu já Eu tinha um alô para o cantor? Eu nunca, eu já Deixa eu ficar te esperando? Eu nunca, eu já Levou a queda do cavalo? Eu nunca, eu já A brincadeira é nova, tem tudo para bombar Tô no canto, eu sou legal Olha o balançado, meu Henrique Parceiro Júlio Parceiro Cadu Olha eu baixei o TikTok pra fazer uma brincadeira Fala me vaquejada e caí na bagaceira Separei umas perguntas que vou fazer pra você Tô no canto, hoje aí você vai me responder Olha eu baixei o TikTok pra fazer uma brincadeira Fala me vaquejada e caí na bagaceira Separei umas perguntas que vou fazer pra você Tô no canto, hoje aí você vai me responder Já pegou trem na vaquejada? Eu nunca, eu já Vamo bebo com os parceiros? Eu nunca, eu já Levou a queda do cavalo? Eu nunca, eu já Já só quis ir um entreado? Eu nunca, eu já Eu de um alô para o cantor? Eu nunca, eu já Deixa eu ficar me esperando? Eu nunca, eu já Levou a queda do cavalo? Eu nunca, eu já A brincadeira é nova, tem tudo para bombar Suenga, suenga Meu parceiro Valdi, PS Estúdio Filho do Paredão e GG do Paredão Vai despedindo nossa amiga Seara Bela Vista 1 Bora lancha Bora lancha Pra te esquecer E agora que passou Você vem me fora por o meu amor Por o meu amor Eu fui bravo, te aceitei, me tornei escravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou E por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim E por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim Você terminou, me superou e eu me virei pra te esquecer E agora que passou, você vem me fora Por meu amor, por meu amor Eu fui bravo, te aceitei, me tornei escravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou E por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim E por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim 업 que a gente voltou Já tem uma semana que eu dormi por de você E de olhar no seu histórico não sinto saudade Zero perdida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir Hoje eu sei o que fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei E não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei E não manda mensagem outra vez E não recairei Isso é diferencial Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar no seu histórico não sinto saudade Zero perdida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coisinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei E não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei E não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Para não usar o Padejê do Paredão De rua, rapaz Você assiste tudo Gravando tudo É show, pai Música Quando acordo lembro do seu rosto, do seu corpo, Perto de um do meu, aquele cabelo bagunçado, Nós dois deitados em nosso quarto, Lembrança que não sai da minha memória, Eu só agora, eu caí na real, E não é mais voltar, não tem por que lembrar, Isso só alimenta essa saudade que não vai passar, Faço o melhor seguir, não tem mais nada aqui, Vou continuar, não vou mais vestir, E não tem valor, a todo o seu amor, Hoje choro com essa saudade, que já não me deixa em paz, Não vai ter outro igual, em tal especial, Hoje tudo que hoje eu queria, era ter outra chance, Hoje tudo que hoje eu queria, era ter outra chance, Eu não vou mais falar, E não tem mais chance, mas não vou voltar atrás, Música Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo É que o meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora Eu caí na real E não é mais voltar Não tem por que lembrar Isso valimenta essa saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Vou continuar Não vou mais existir Porque não tenho valor A todo o seu amor Hoje choro com essa saudade que já não me deixe, pai Não vai ter hoje igual É tão especial É tão especial Hoje é tudo que hoje eu queria Era ter outra chance, a mais Para não voltar a mais Porque não tem valor A todo o seu amor Hoje choro com essa saudade que já não me deixe, pai Não vai ter tudo igual Não vai ter tudo igual É tão especial Hoje é tudo que hoje eu queria Era ter outra chance, a mais Para não voltar a mais Porque não se desce a ir Olha a波isa Então E ai Vai ter Eu vi Assiste E pointa E ai Ai Olha a Ceb Tá einzel Qual É povo Hoje eu tô de boa na facenda Virei o meu dia pra curtir Vou ficar com a minha morena Até a minha rei Pra gente domina A área da minha casa dá pra ver O cadê o bastão Lá no campo Mas é tanto, me dá onde eu estou Não dá pra contar, é só pra dar um visto Hoje vida é boa Mas eu estou trabalhando é pra isso Hoje o vaqueiro ri à toa Porque eu trabalhei pra ter tudo isso Batei gado no burral Cavalo na paia Carro na garagem O vaqueiro é bom demais Deitar o dedão ligado Na beira da piscina Convidei as meninas Pode ver que tem churrasco E ela começou a beber Busque de sonor Com água de coco Médica de gelo E ela começou a descer na frente O pare da menina gosta A tentação que tá pagando É o vaqueiro E ela começou a beber Busque de sonor Com água de coco É do chão com gelo E ela começou a descer na frente O pare da menina gosta A tentação que tá pagando É o vaqueiro Hoje eu tô de boa na fazenda Tirei o meu dia pra curtir Vou ficar com a minha morena Até uma minha rede Pra gente dominar A área da minha casa Dá pra ver O galo bastando Lá no campo Fazer tanto E de onde eu estou Não dá pra contar É só pra dar um visto Oh que vida boa Mas eu estou trabalhando É pra isso Muito vaqueiro Ria à toa Eu trabalhei Pra ter tudo isso Tô pegado no burral Cavalo na paia Carro na garagem Esse vaqueiro é bom demais Paredão ligado Na beira da piscina Convidei as menina Pode vir que tem churrasco E ela começou a beber Busque de sonor Com água de coco É do chão com gelo E ela começou a descer na frente O pare da menina gosta A tentação que tá pagando É o vaqueiro E ela começou a beber Busque de sonor Com água de coco É do chão com gelo E ela começou a descer na frente O pare da menina gosta A tentação que tá pagando É o vaqueiro É do chão com gelo É do chão com gelo E aí meu amigo J-San Tamo junto misturado Carreira do cajou É do chão 1 mais 1 é 2 E mais 2 é 4 As meninas jogam em cima E os meninos jogam em baixo Uma, duas é dois, mais duas é quatro As meninas rogam em cima e os meninos rogam embaixo É pra tocar no paredão Desce novinha, desce com o bumbum no chão É pra tocar no paredão Desce novinha, desce com o bumbum no chão Bumbum no chão Vai com o bumbum no chão Vai com o bumbum no chão Vai subindo, vai descendo O negócio aqui tá bom e o coto tá vindo Vai subindo, vai descendo O negócio aqui tá bom e o coto tá vindo É pra tocar no paredão Desce novinha, desce com o bumbum no chão É pra tocar no paredão Desce novinha, desce com o bumbum no chão Bumbum no chão Vai com o bumbum no chão Vai com o bumbum no chão Vai com o bumbum no chão Vai subindo, vai descendo Negócio aqui tá bom e o coto tá comendo Vai subindo, vai descendo Negócio aqui tá bom e o coto tá comendo É pra tocar no paredão Desce novinha, desce com o bumbum no chão É pra tocar no paredão Desce novinha, desce com o bumbum no chão Vai com o bumbum no chão Vai com o bumbum no chão Tá jogando, bumbum no chão Bora, desce com o bumbum no chão Coréia de Carlos, meu parceiro, meu percurso Desce novinha, desce com o bumbum no chão